Oi amoras e amores, tudo bom? Eu espero que sim, gente. Hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas, outro vídeo de comprinhas, Adriana, sim, gente. Aquela que eu fiz antes, que eu vou deixar aqui, de maquiagem, né? De maquiagem algumas coisinhas que nós mulheres precisamos, sabe? E agora eu vou fazer comprinhas, vídeo de comprinhas de roupa. Meu amigo ventilador está ali desligado, por isso que eu estou assim derretendo. Então não me leve a mal e vamos comigo. Pra quem não sabe, aqui no centro de Fortaleza. Tem bastante coisa e super mega, hiper barata. Sabe aquele precinho assim que a gente ama, que a gente fica, ó, com o coração. Ah, meu? Então, é assim mesmo. Vou começar com vocês, pra deixar logo vocês assim com água na boca. Gente, eu comprei essa bolsinha aqui. Eu sei, gente, que eu não tenho mais idade, sabe? Pra usar essas coisas, mas eu gostei, eu comprei, acabou e eu vou usar. Ninguém me manda. Gente, eu comprei essa bolsinha. Deixa eu tirar aqui. Comprei essa bolsinha do Nicky. Ai, eu fiquei apaixonada. Gente, sério, aqui embaixo tem uma feirinha na praia, aqui bem pertinho, que essa bolsinha estava 100 reais. E eu paguei a bagatela de 15 reais. Ela é assim, isso não é couro, tá? Eu esqueci o nome desse material, mas é um reforçado das duas partes. Tem esse treco aqui, eu esqueci o nome. Ó, ela vem em regulagem aqui, ó. Ela tem um negocinho que prende, dentro ela assim, ó. Tem até um bolsinho aqui dentro, ó, gente. Deixa eu botar dinheiro, celular, seja o que for. Ela é grandinha, bem espaçosinha, cabe carteira, telefone, bastante coisa. Tinha na cor rosa, na cor bege e marrom. Aí eu trouxe a preta que combina com tudo, né? Aí eu amei, eu fiquei apaixonada, gente. 15 reais? Tá dado. Aí eu fui numa lojinha e comprei algumas coisas, um negócio, sabe, que eu não tenho. Brinco, gente. Eu não tenho. É o que eu mais tenho. Comprei esse, ó. Dourado, que eu amo dourado. Foi 4,90. Tá bem apagadinho o preço, não sei se vai dar pra ver. E esse daqui que é assim, ó. Bem grandão, ó. Do jeito que eu gosto. Deixa eu tentar tirar ele daqui. Eu amo dourado, grande chamativo, assim. Pá! Olha esse. Bem grandão, ó. Ó. Então, foi esses dois. 4,90 cada um. Eu não sei o nome da loja, não. Uma foi ali na Praça do Ferreira. Gente, quem não me segue no Instagram, siga lá, que é arroba mãe mulher maravilha. Vou deixar aqui. É... Eu posto sempre o que eu compro, eu posto lá. Tem algumas roupinhas que eu já comprei já tem um tempo, só que eu não fiz vídeo. Tá lá, porque eu já mostrei no Instagram. Nem vou mostrar aqui. Eu fui nessa loja aqui, ó. Delicada Calçados. Que fica perto da igreja... Da catedral, aqui de Fortaleza. Aí eu comprei esse sapatinho aqui, que é uma graça. Uma coisa fofa, ó. Amarelinho, que eu amo amarelo. Tem estraçezinho aqui. É bem acolchoadinho. Assim, meu pezinho de anjo. Calço 35. Foi R$19,99. Tinha várias sapatilhas. Tinha essa daqui azul. Azul bebê. Rosa. E tinha sapatilha, tinha tênis. Tudo o mesmo preço, gente. Quando eu puder, eu vou voltar lá pra comprar mais. Isso daqui pra bater, pra levar filho na escola. Pra dar um passeio no final de tarde. É ótimo. Aí eu fui na feirinha lá também. Comprei essa blusa. Foi R$10,00. Deixa eu botar aqui, ó. Um cabide pra vocês verem melhor. Ela tem uns botõezinhos aqui, ó. Ela vai super bem, super bem. Beigezinha com branco. Dona Tela. O nome da lojinha. Comprei essa por R$10,00. Aí comprei... Igual, só que muda a cor, né? A gente lá tava botada assim, porque tava tudo jogado lá atrás. Aqui assim. Tinha com preto, com azul. Mas eu queria também ter botão aqui na frente. Pensei que tivesse e-mail aqui, alguma coisa. Mas não tem. Então é essa. Também R$10,00. Na mesma lojinha eu comprei essa. Que é uma ciganinha. Assim, ó. Tem um babadinho aqui na manga. Tem um decotezinho aqui. Um negocinho. Ela é vermelhinha com branco e preto. Bem compridinha. Atrás é assim. Também foi R$10,00, gente. E o tecido dela é muito bom. Muito bom mesmo. Vocês não... Dá pra ver aí, mas é muito bom o tecido. Comprei essa daqui também. Que foi R$10,00. Aqui a maioria das coisas é R$10,00. Essa. Tinha várias estampas, mas eu amei essa daqui do Flamengo. Com azul. Modo e equilíbrio. Mas também não tem... Instagram nem nada aqui. Eu não sei se tem. Vou dar uma procurada aí. Super linda, né, gente? Dá desconto. Aí eu comprei esse conjuntinho de calcinha e sutiã. Ó, de rendinha cinza. Foi R$12,00, gente. R$12,00 esse conjunto. Muito bom a malha. Olha, tudo bem costuradinho. Ó. Muito bem costurado. A calcinha. Também tudo bem costuradinho, ó. Aqui. Por R$12,00, gente. Ótimo. O bojo também. Muito bom. Na Marisa, nessas lojas aí de departamento, a gente encontra por R$50,00. Para cima, né? Então, igual. Para fazer a mesma coisa, por R$12,00. Aí, eu fui nessa loja aqui, ó. Eu gosto de comprar maquiagem lá, que é a Quero Biju. Que fica na rua Pedro Borges, R$126,00, no centro. Ali na Praça do Ferreira. Aí, eu comprei uma base mais escura para mim. Para fazer misturinha com as outras. Acho que está muito claro. Essa é a L5. Eu tenho a L1, L2 e L... Acho que até a L4 eu tenho. Então, só faltava a L5 para mim. Eu fui nessa loja aqui, ó. Casa da Sacoleira. Essa daqui... Tem Facebook, Instagram, YouTube. Os aplicativos deles são Casa da Sacoleira. Casa das... Não, é da. Não é das. É Casa da Sacoleira. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá? Eu comprei esse kimono aqui. Para ir para a praia. Quando eu for. Por R$10,00. R$9,99. Ele é meio coisa, mas... Vamos ver se dá para vocês verem. Pelo menos o desenho, ó. Tem um monte de peixinho. R$9,99, gente. Comprei esse daqui. Aqui é assim. Ele tem um tecido mais grosso aqui. Embaixo é um tule. Cheio de bordados. Você vai para ir para a praia. Para jogar por cima de qualquer roupa. Esse daqui foi R$15,00. Comprei essa saia. Que tem um negócio aqui. Que parece um cinto. Mas já vem grudado nela. Ela tem uma fenda. Embaixo ela tem um shortinho. Ela tem esse short embaixo. Então, ela fica uma fenda assim. Só fica uma perna aparecendo. Bem comprido. E custou R$15,00 também. O tecido eu não sei, gente. Mas é molinho. É fresquinho. Comprei essa blusa também nessa loja. Eu achei linda essa blusa. Ela amarra na frente. Deixa eu só dar um nozinho aqui. Para vocês verem. Como que fica. Eu já imaginei ela. Com várias coisas. Assim, ó. Aqui. Eu gostei desse desenhozinho dela aqui. Achei bonitinho. Parece um pássaro. A manga dela é assim. Sabe aquelas de bem... Bem chique. Olha o nozinho. Essa é aquelas que parece que foi super caro. Mas não foi. R$15,00. Aí, gente. Eu fui no shopping. Na loja Rosa Mango. Quem me segue no Instagram já viu. Quem não me segue me siga lá. Que é rogomãemulhermaravilha. Aí eu comprei. Uma sapatilha. Vem na caixinha. E vem esse saquinho. Para a gente guardar a sapatilha. Já guardei. Já usei. Super confortável. Amei. Aí comprei essa sapatilha aqui. Linda. Dourada. Porque eu amo chamar atenção. De bico fino. Que fica bem chique. Toda colchoadinha. Bem forrada. A costura dela. Bem trabalhada. Já usei. Foi R$100,00. Essa daqui. Gente. A loja parcela. Três vezes sem juros. Eles têm Instagram também. Só colocar. Arroba. Rosa Mango. Que já vai direto para o Instagram deles. Lá vocês veem. Tudo. 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 Atendimento é excelente. As meninas são ótimas. Sabe? Muito bom. Aí. Eu fui na. Na loja. De produtos de cabelo. Porque eu queria achar. As máscaras. Escala. Só que aqui. Eu não achei. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Tem essa máscara. Aí eu trouxe. Fui na Bel. Bel Salvador. E comprei a máscara de fermento. Parece até de verdade, né gente? Parece até negócio de comida. Auxilia no crescimento dos fios. Auxilia na prevenção à queda. Fortalecimento de resistência. Repositor de massa capilar. Estato de xia. Proteína do leite. E biotina. Sem parabeno. Sem. Petrolato. Sem corante. Sem sal. Aí. Eu comprei essa daqui. Acho que foi. 15. Não. Tá aqui a notinha. Deixa eu falar. A notinha daqui. Foi. Quanto? Aí. Eu comprei mais coisas, gente. Tá aqui. Trinta e pouco. Mas eu comprei mais coisas. Acho que é assim. Foi 20 reais essa máscara aqui. Tem. 500 gramas. Ai, gente. Como não ir. Como ir no shopping e não passar na Lê Biscuit. Que eu amo. Tô apaixonada. Aí eu fui na Lê Biscuit. E comprei. E comprei. Cabides. Que eu estava precisando muito. Tava 10 reais esses cabides. 2, 4, 5. 10 cabides. 1 real cada um. Comprei. Comprei. Doce. Eu sei que não posso comer. Por causa da dieta. Mas a gente come escondido. Comprei esse negócio aqui. Que eu já comi. Dois. Ocoche. Flocos de arroz caramelizado. Gente. Isso daqui me lembra a minha infância. Sabe aqueles cocô de rato? Que dava com o Armin Damião? Quem pegou doce de com o Armin Damião sabe. Eu amo isso daqui. Isso daqui estava na promoção. Por 4 reais eu trouxe. Lógico. Aí gente. Eu comprei negócios. Para o meu aniversário. Meu aniversário está chegando. Eu quero presente. Gente. Pode me mandar presente. Então eu comprei algumas coisinhas para o meu aniversário. Comprei forminhas. Você já sabe. De que vai ser. Mulher maravilha. Lógico. Comprei essas forminhas aqui. Foi 2,99 cada uma. Comprei essas velas. É assim. Eu esqueci. Em vez de zero. Era para comprar dois. Porque eu vou fazer 24. Não é 40. Quem acreditou levanta a mão. É 40 anos. Gente. Eu vou fazer. Aí eu comprei essas duas velas. Pena que não tinha nenhuma vermelha. Senão eu ia trazer uma vermelha e uma azul. Então eu comprei. Foi 5,99 cada uma. Aí eu comprei essa bandeirinha aqui. Eu nem gosto, né gente. Eu amo a Mulher Maravilha. Todas nós somos umas guerreiras. Igual a Mulher Maravilha. Aí eu comprei esse daqui. Foi 18 reais. Para botar. Depois eu vou comprar mais coisas. Gente. Estou no aniversário. Vou comprar toalha de mesa. Guarda-napo. Algumas coisinhas. Aí eu vou mostrando para vocês. Viu? Que pobre é assim. Tem que comprar aos poucos. Então é isso gente. Eu espero que goste. Deixe seu like. Seu like. Está ruim. De falar a tia aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito. Ative o sininho. Que é muito importante para a divulgação do vídeo do canal. Tá? Se gostou. Deixe um comentário. E um super beijo do coração. Fui. Tchau.